Boa tarde senhoras e senhores, agora tem trilha Começando a grande live senhoras e senhores, a grande live é o novo projeto do instagram Maurício Meirelles, porque eu preciso falar que estou realizando um sonho, eu preciso falar que estou realizando um sonho, hoje eu vou entrevistar a atriz pornô mais famosa do mundo, chama-se Esperanza Gomes, ela vai entrar aqui agora, eu estou nervoso, vai ser a primeira vez que teremos uma entrevista bombada com ela, porque ontem na live a gente pediu para ela participar dessa entrevista, ela entrou na participação, ela tem 6 milhões seguidores e daqui a pouquinho ela vai mandar uma mensagem aqui, eu vou pedir aqui para ela, aqui ó, como é que funciona, eu estou aqui com, ligado aqui ó, eu vou falar para ela, manda aqui, boa sorte, pede para me chamar, manda ela dizer olá, daí eu chamo. Uma hora de bate-papo com a maior atriz pornô de todos os tempos, senhoras e senhores, e eu só estou com pergunta maravilhosa, ok? Pergunta, mano, isso daqui vai bombar de colombiano, de asiático, é isso que a gente vai conseguir, vamos lá, que o bicho vai pegar, se preparem para melhor, tá magrinho o teu cu, filhada, não, cara, xinga, é, deixa eu ver aqui, vamos ver o que vai acontecer, cara, eu estou com umas ideias bem, bem ruim, portu, é, vou estar, portuñolo, irmão, portuñolo, o melhor portuñolo de Brasil será, a partir de agora, me vou falar em espanhol, porque tenho que treinar meu espanhol com Esperanza Gomes, a maior mulher do mundo, vamos esperar que ela apareça para eu fazer perguntinhas, eu não sei fazer perguntinhas, me vou ver se ela está cá, me vou ver, espera um minutinho, Esperanza, Esperanza, onde está você? eu não sei falar, eu não sei falar, talvez ela possa ter desistido na hora que ela viu minha cara, existe a possibilidade, Esperanza, mirar meu rosto e fugir, não seria diferente da minha vida, porque eu sou uma pessoa que as chicas fogem, porque eu sou feio, mas vamos ver se Esperanza já está cá, não me frustre, Esperanza, eu já sou um cara muito triste, vamos ver, vamos ver se Esperanza está cá, creio que Esperanza é um nome muito bom para esta situação na hora, porque eu estou tendo esperança que Esperanza estará cá, vamos ver, vamos ver se ela está aqui, ainda não está, enquanto não está, vamos bater um papo com vocês, senhores, ela vai aparecer, não é clickbait, eu juro, falei com ela tarde, ela falou que está mal afim, agora eu estou preocupado aqui, agora eu estou realmente numa tensão, porque eu vou falar espanhol, meu espanhol não é muito bom, mas eu tenho que ensinar meu espanhol, porque hoje falaremos e começaremos uma nova conexão com os chicos e chicas do mundo inteiro, ok? Ok, vamos, vamos ver, mirar e conversar, não é fake news, não é fake news, é absolutamente a maior entrevista que nós no Brasil teremos o prazer de fazer. Vamos, 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 por enquanto no tenemos ninguém, por enquanto no tenemos ninguém, por enquanto no tenemos ninguém, vamos, vamos, me vou falar con ela, porque estou me sentindo um bosta, vamos, espera que vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, por favor, ela está na live, eu estou me sentindo um puesta, porque ela falou que vinha, e tem 1500 pessoas assim, e aí, e aí, e, 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 eu estou frustrando, e talvez seja a última vez que eu abriria uma live, porque, ah, está ingressando, Jesus, 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 vou até botar aqui um, botar um perfume, botar um perfume, porque vou falar com esperança, Gómez, boa, 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 meu perfume, meu perfumito, vamos, vamos falar, está bem, irmãos, temos empatia por ti, gracias, nós temos empatia, galera, estás agora esperando, para, calma, agora vai rolar, agora vai rolar, espera aí, deixa eu botar aqui, preparar, preparar, é isso, bicho, eu estou na correria aqui, estou na correria para fazer o bicho acontecer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, está ingressando, como é que vocês, estou bem, como é que vocês acham, para falar com ela, está legal, peraí, deixa eu botar aqui, vou até botar aqui, entrevista, entrevista, com esperança, com esperança, Gómez, tem que ter esse índice, né, calma, 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 fique sem comentário, agora vai, agora vai, agora o bicho vai pegar, vamos ver, esperança está, agora vai, vamos, 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 seja o que Deus quiser, vai dar tudo certo, hola, tudo bem? como está, esperança, estás, 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 estás conseguindo me escuchar? está, estás conseguindo me, 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 me ouvir, me listen, eu não sei como é que fala em espanhol, super, está, ah, meu Deus do céu, conexão lá é ruim, super, e tu? médio, porque eu tenho um problema com o ouvido, eu aqui te escucho perfeito, é, peraí, 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 deixa eu ver aqui, estás me escuchando agora, está melhor? ela é muito linda, cara, estou desesperado agora, pera, pera, vou te, posso te chamar de novo? estamos com problema de conexão, posso te chamar de novo? ixi, não estou, ai, caralho, peraí, calma, peraí, que eu vou chamar de novo, calma, eu vou chamar ela de novo, puta, mano, olha isso, olha o que eu estou conseguindo, velho, para vocês, peraí, peraí, que eu vou chamar Esperança Gomes de novo, Esperança, ela é muito legal, cara, ela é muito simpática, já estou apaixonado, pera, deixa eu mandar aqui para o cara aqui, peraí, aqui é no, no, problem with internet, yeah, yeah, we had problem with internet, now, let's try to reconnect, please, é aqui, maluco, estou, caralho, maluco, calma, calma que vai rolar, Esperança, esperando, 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 Esperança, sim, tá, cadê a Esperança, sim, tá, vamos ver, vamos ver, gente, gente, é o Brasil, o Brasil, esse é o Brasil de Meirelles 2022, hein, que eu estou buscando, ela está com um problema, a gente já percebeu que a Esperança está com, está com uma internet meio da, de uma, né, companhia ruim aí, vamos ver se a gente consegue pagar essa internet da Esperança e melhorar isso, vamos ver, puta merda, ela entrou, velho, a mina entrou, vocês viram que a mina entrou, calma, vai rolar, puta que pariu, vai rolar, eu estou conseguindo algo mundial, velho, peraí, peraí, ô, eu preciso pedir um favor para vocês, vocês são uma filhaço da puta, mano, deixa a mina entrar, manda mensagem do Brasil, fala, pô, parabéns, a gente te ama, a gente é, não fica uns imbecil escrevendo bosta, senão a mina não fica, aí não vai ter entrevista, ela fala, pô, legal, eu gosto dela, cara, porra, tipo o Sarro, eu vou tirar o Sarro, vou tirar o Sarro da porra da entrevista, Sarro está fora, olha aí, eu não sei como é, Sarro está fora, Sarro está fora, vou tirar o, Sarro, se você continuar com essa porra, eu vou te tirar, Vitor Sarro, vamos lá, vamos ver se rolar, e ela foi embora, cara, ela se assustou, ela entrou aqui, viu um bando de mongoloide, mano, a gente conseguiu assustar uma atriz pornô, você tem noção disso? Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, calma, aqui, foi, agora foi, agora foi, agora foi, agora vai, agora vai, agora vai, isso, o Brasil te ama, o Brasil te ama, é isso que a gente tem que fazer, Olá! Olá! Está melhor? Está melhor a comunicação? Não sei por que a conexão está mal, agora vai, agora vai, agora foi, certeza que o problema é do Brasil, não é dela, ai caralho, cadê, cadê, agora? Está me escutando? Eu estou me sentindo, eu estou me sentindo, broxando na sua frente, é isso que eu estou me sentindo, eu estou com você na minha frente, e eu não estou conseguindo fazer absolutamente nada, é um sonho que não está acontecendo, velho, mano, é Deus, Deus não me permitiu a bênção, Deus olhou para mim e falou, não, não, você não merece, caralho, deixa eu ver, deixa eu chamar o sarro, peraí, deixa eu ver se está ruim a minha conexão, peraí, deixa eu ver, calma, 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 vamos ver se está ruim a minha conexão, peraí, sarro, Oi, Maurício, você está me escutando? Você está me escutando? Estou bem, lógico, vai, então vai tomar no cu, tchau, pronto, vai tomar no cu, problema é a internet dela, problema é a internet dela, caralho, problema é a internet da pessoa, peraí, vai rolar, vai rolar, pelo amor de Deus, puta que, está uma dineta aqui, peraí, pelo amor de Deus, ela foi, mano, eu assustei uma atriz pornô, não, ela deve estar de miguel, ela olhou para a minha cara e falou, vou fingir que não está, ela ficou, ela fingiu, é, puta que, estou falando aqui com ela, mano, aqui, não estou zoando, Esperança Gomes, eu te amo, eu estou falando com a mina, e ela não está entrando, peraí, vai rolar, peraí, eu acho que ela olhou para a minha cara e falou, não dá, velho, problema, caralho, mano, ela está em Miami, não é possível que em Miami não tenha a porra da internet, eu fiz pergunta, velho, não, passei a tarde, passei a tarde assistindo a obra, vi de obra de Esperança Gomes, não vou, essa entrevista não vai ficar fora, passei a tarde, estudei, é, não, 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 se don't function the internet, olha isso, mano, aqui, se don't function the internet, internet, de internet não funciona, porra, está em Miami, velho, está em Miami e não funciona, caralho, eu consegui, eu consegui trazer para vocês, a maior decepção, da história, peraí, peraí, peraí que eu vou resolver essa porra, não, vou falar com a Samina hoje, vai se fuder, nem que eu ligue para ela, vou pagar, é, que passa, me ajuda aí espanhol, caralho, eu não sei falar, que passa, Cres, que é, Wi-Fi, estou tentando, estou falando com a Mira, puta que me pariu, velho, não vou chamar você não, Sarro, você que atrapalhou, ai, caralho, calma, pero, pero, ela estava comigo aqui, pero, Cres, que conseguiremos, de uma maneira, hablar um tico, eu sou muito cabaço, Sarro, não, você que atrapalhou, Vitor Sarro, na hora que eu entrei aqui, para falar com a Mina, você ficou falando, manda a teta, você é um puta imbecil, Vitor Sarro, você atrapalhou a entrevista, da minha vida, eu ia ter, eu até fiz, olha o que eu fiz, vou falar, olha as boas, eu botei, give a minute, give a minute, vai rolar, filha da puta, vou tirar o Sarro da live, olha, deixa eu botar, como é que tira, denunciar comigo, eu não quero o Sarro na live, como é que eu tiro o Sarro, e ele vai me atrapalhar, Sarro, você é tipo, sabe o que, está vindo uma mina me visitar, você é aquele meu amigo babaca, que fica sem camisa, passando, eu vou tirar o Sarro, como é que eu tiro o Sarro, alguém, como é que tira o Sarro, deixa eu ver, Vitor Sarro está atrapalhando a live, tem que tirar o Sarro, vou tirar o Vitor Sarro agora, Vitor Sarro, como é que tira, esse filho da puta, desse Sarro, vou tirar ele, aqui, Sarro, está aqui, não, aqui é transmitir ao vivo, ó, seguinte, se você zoar Sarro, estou falando sério cara, é um bagulho, é um momento importante da minha vida isso daqui, você está atrapalhando para a inveja, está ligado, eu marquei com a mina, sabe o que está aparecendo, eu marquei um encontro com uma mina, aí você apareceu no meio do encontro, e fica falando que eu tenho frieira, é isso que você está fazendo, você está me atrapalhando, não me atrapalha Sarro, está bom, vai rolar, calma, a mina está tentando, está diretamente da Miami, aí a minha conexão é ruim, vai rolar, espera aí, porra, a mina toda se arrumou, se maquiou, passou até de toda se maquiando, a mina é maravilhosa, porra Sarro, vamos lá, que bosta, velho, calma, falou um minuto aqui, vai rolar, vai rolar, vamos bater esse papo aí, eu vou batendo papo com vocês, enquanto isso, você já viu que eu não estou mentindo, você já viu, eu já mostrei para vocês, apareceu a carinha dela, ela deu uma risadinha, ela é muito simpática, aí o Sarro fica falando essas merdas, eu mostro a lateta, aí a mina pensa o que, porra, pornô não é bagunça, é um bando de filha da puta, vocês parecem um bando de filha da puta desesperado, a mina entra, ela olhou e falou, vou fingir, vou dar de demente, vou fingir que eu não sei falar, foi isso que aconteceu, foi claramente isso que aconteceu, estava aqui, porra, potei perfume, o caralho, a mina entrou, ela falou, vou dar uma visu, o que é isso daqui, será que esse filha da puta vai me zoar? Aí está o Vitor Sarro, com essa cara de filha da puta, tenta, tenta, ela olhou e falou, aí mano, os moleques são idiotas, tem 12 anos, aí caiu, aí ela falou assim, vou dar a chance ainda do Vitor Sarro sair fora, aí, aí ó, tênis que ter paniciência e perseverança, irmão, é isso, amiguinhos, vamos lá, vamos tentar de novo essa porra, vamos ver se ela me chamou, cara, você é a maior decepção na minha vida isso daqui, mano, está no nível, está no nível, eu, nossa, velho, não, não vou te chamar não, Sarro, você me fudeu, velho, caralho, velho, eu, vocês entenderam o que aconteceu? Espera aí, não sai não, cara, eu vou conseguir, vai ter 10 minutos de entrevista, give a minute, ok, I have all day, sorrisinho, eu sou muito bosta, eu falei para a mina assim, eu tenho o dia inteiro, não tenho o dia inteiro, eu tenho que fazer um bagulho, só que para a mina eu tenho o dia inteiro, porque ela está esperando, a esperança é a última que morre, é isso, vai rolar, vai rolar essa porra, não, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui até, vamos ficar aqui até essa mina, não vou te chamar, Sarro, eu não vou te dar moral, você me atrapalha, vamos ver, peraí, caralho, velho, Sarro me atrapalhou para caralho, calma, 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 vamos lá, ô, você me atrapalhou para a mina, velho, é, a minha zoeira caiu 3G dela lá em Miami, não caiu não, ela fingiu que caiu, velho, ela viu sua cara de retardado falando, manda a 3G para fora, que fingiu a mulher que está mais travada que o Fábio Assumpção, viado, toda hora ela tem que estar travada, aqui ela está aqui, tchau, tchau, voltou, tchau, vai lá, vamos lá, vamos lá, está aqui, agora vai, agora vai, Deus, 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 estás peleando? Não, agora conseguimos, estábamos discutindo com um dos seus seguidores? Sim, porque eu pensei que meus seguidores te assustaram, porque são um bando de monstros, igual há gente que sempre está de acordo com o que uno faz, e há outra gente que não gosta, e tem que respeitar a opinião e a mentalidade de cada um, eu tenho um amigo, Vitor Sajo, ele está querendo atrapalhar a nossa conversa, porque o espanhol é muito ruim, como percebe, muito ruim, mas compreende o que digo? Perfeitamente, de verdade, você fala muito bem espanhol, muito obrigado, você fala muito bem espanhol, parabéns. Obrigada. Esperanza, onde está agora? Está em Miami, Colômbia, ou está em um lugar como o Brasil, que não tem um Wi-Fi muito bom? Não, neste momento estou aqui em Miami, cumplindo juízo com a cuarentena em casa, e já fazendo as atividades normais, tudo tratar de fazer desde a casa, afortunadamente, eu tenho essa vantagem, e que não tenho que sair para trabalhar, assim que, para mim, não foi tão duro o tema. Esperanza, você é a maior, maior atriz porno do mundo, nós, no Brasil, te amamos, nós vamos para as calles, gritar teu nome, sim, muita gente no Brasil, começou um movimento, de te amar, todos nós, nós te amamos, mas eu gostaria de saber, como o pior espanhol do mundo, qual, qual o país que mais te assiste, qual o país que tem mais seguidores de Esperanza Gomes? Pois, obviamente, meu país, Colombia, é onde tenho mais seguidores, mas de Latinoamérica, está México, Chile, Argentina, Panamá, Temos gente em Costa Rica, Puerto Rico, e a nível mundial, de todo, mas o maior público, é obviamente, Colombia, não sabia de verdade que tinha como, fans em Brasil, porque vocês têm uma indústria bastante grande e forte em Brasil, assim que, me imaginé que eram mais, de consumir seu próprio conteúdo, obviamente, pois, vocês falam português, me imagino que para muita gente que de pronto não fala inglês, ou español, pois, consumir o porno de seu país, de Brasil, é muito mais cómodo, assim que, não me imaginé que tivesse seguidores de Brasil, muito obrigada, agradeço a todos os papacitos ricos brasileiros. Nós temos muitos puñeteros, você conhece essa expressão, puñeteros? Há puñeteros em Colômbia, como se diz? Que são puñeteros? Puñeteros. Puñeteros? É de puña? Sim, puña, é puña, entendes, compreendes, os puñeteros, não sei como se chama puñeteros em Colômbia. Não sei que seja puñetero em Colômbia, porque um puñetero em Colômbia pode ser uma pessoa que gosta de lutar e te vai dar golpes em la cara. Como se chama onanista seria? O que? Onanista. Não. Mas as pessoas que fazem muita masturbação, como se chama? Ah, nós dizemos pajizos. Pajizos? O cara que faz isso é um pajizo. Eu sou um pajizo. Eu também sou uma pajiza. Eu sou uma puñetera também. Sim, aqui no Brasil somos broñadores e puñeteros. Ok. Eu sou uma puñetera porque me encanta hacérmelo todos os dias. E não tenho verga que me haga rico. Me masturbo. com esses dois dedos, porque tenho um clítoris bastante grande, assim que é fácil com esses dois dedos. Nós conhecemos. Seria, se acaso somos puñeteros, vocês dois dedos. Seria, porque usam os dois dedos, claro? Não, mas aos homens se lhes diz pajizos. Pajizos. E como se diz pau aí em pênis? Como se chama os pênis em Colômbia? Decimos pingo, verga, chimbo, e depende também muito da cidade, do departamento, porque em Colômbia todos os departamentos, ou seja, como todos os estados, por dizer assim, falamos diferentes. Então, eu perteneço ao Lige Cafetero, onde se produz café. Para nós é mais comum dizer verga, chimbo ou pingo, mas se tuvas, por exemplo, a costa, a gente que vive a orillas do mar, tem nomes diferentes. Polla, por exemplo, é mais costeiro, mais de a gente que vive na costa. Sim, porque aqui temos diferentes, temos o pau, que é mais para cá, temos o pinto, é mais para cá, temos o casete, é maior, temos o venga, muito grande, e temos o caralho, que é algo que não temos cá em Brasil ainda. Eu tenho uma pergunta para ti. Por favor. quando os homens do Brasil lhe dizem a uma mulher, gata, isso é uma frase bonita que alaga a mulher, ou se tu a mim me chamas gata, para mim seria um insulto. Não, é bonita, porque as gatas, as gatas são selvagens, selvagens. é uma mulher que é agressiva, se tu a mim, você é uma gata, é bom, 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 mas se te chamarem de capivara, não é bom, capivara, ruim. tu sabes que em colombia se lhe diz gata a uma mulher, ela está, isso é um insulto? É ruim. Sim, porque para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, por exemplo, nós temos uma discussão com a nossa pareja, por infidelidade, uma das maneiras de ofender, é dizer, essa vieja é uma gata, significa que é uma vieja, barata, ordinaria, que pode ser uma prostituta, de as que se para, na esquina de uma rua, a cobrar barato por ter sexo, já seja no carro, a fazer tele, onde seja, isso é uma gata, uma mulher barata, por isso te fazia a pergunta, porque eu te he ouvido muitas vezes que nos vídeos lhe dizem gatas, eu dizia, será que gata para eles é algo bonito, ou é um insulto? Porque, por exemplo, eu a mim mesma me chamo perra, mas se tu lhe diz perra em colombia a uma mulher é um insulto, mas... Perro em Brasil é cachorro, é como chamamos cachorro, perro é dog, certo? Perro é um cão, quando nós chamamos a mulher de perra, ou cachorro, é mulher safada, mas é um insulto, é um insulto, sua cachorro, mas se você está fazendo sexo, você diz, é uma cachorra, ela fala, sim, compreende? Para mim também, em colombia, perra é isso, se estás em um momento sexual, é algo halagador, mas se você diz perra a uma mulher na rua, significa que é uma mulher fácil, que se acuesta com o primeiro que se atravessa, ou uma mulher que cobra por ter sexo com qualquer pessoa que lhe pague. Sim, sim, aqui, aqui chama-se minha mãe. Oh, Esperança, uma dúvida que eu tenho, agora, neste momento, você está casada, está solteira, o que faz da sua vida? Eu sou casada, tenho uma relação, sim, vou cumprir 15 anos na relação, bastante, bastante tempo. Eu estou 17, por causa dos meus 17 anos, estou mirando a você, porque estou casada há muito tempo. 3 anos de diferença. Sim, sim, e me gostaria de saber, meu espanhol é uma merda, ok, tudo bem, vamos. Você mira porno com teu marido? Por supuesto que sim. Claro, a veces é bom que se caliente com outra para que depois me venha a dar bem rico a mim. Pero você não fica falando, nossa, não é boa, esta não é boa, não está rebolando muito bem. Não. Pois a verdade, entre, o que eu acho que a beleza ou os gostos estão nos olhos de quem observa. Eu, por exemplo, tenho um prototipo de mulher que a mim me gosta porque eu também sou lesbiana, ou seja, sou heterosexual, mas, eu desfruto, ou seja, desfruto de tudo em quanto a a sexualidade. Mas, a minha parede, a veces, a escolha mulheres que a mim, em personal, não me parecem bonitas, mas eu não posso dizer a ele que escolha o que eu quero, porque, se ele está, em seu momento, e queres excitarse, pois, é o gosto dele. Quando eu quero ver algo que me gusta e que me quero eu excitar, pois, eu escolho, mas, 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 a belleza e o gosto estão nos olhos de quem observa. Claro, claro. Uma dúvida, qual foi o menor, menor, que transaste, não quero maior, o menor, menor que tu. O menor, eu acho que, como deste tamanho, e, deste tamanho? Sim, foi muito chistoso, porque foi uma das primeiras pessoas com as que eu tento ter uma relação sexual, e, naquela época, pois, era virgem, não havia nunca tenido um contacto sexual, e, para mim, pois, esse era perfecto, e, eu dizia, é bom o tamanho, porque, pois, minha irmã me dizia que isso dolia muito a primeira vez, então, eu dizia, entre mais chiquitico, melhor, porque, assim não me vai doler tanto, mas, depois de que você testa um grande, você já quer comérselos todos grandes. É deste tamanho, mais ou menos? Assim de chiquitico, ou seja, assim de chiquitico. Você quer bater seu record comigo, porque o meu é menor? O teu é grande ou é pequeno? Mais pequeno? Mais pequeno? Do dedo mexicano? Isso, mais ou menos aqui. Não tem grego. Esperança, você está fazendo películas somente com o teu marido agora? Eu, na verdade, há praticamente cinco anos, não grabo nunca, a gente cree que eu sou uma atriz porno activa, mas eu nunca eu sou uma atriz eu, eu só eu estou ativa três anos, e em esses quatro anos, por ano, gravé somente sete dias, em um ano. que eu faço em minha vida, eu nunca eu nunca vivido na pornografia, nunca me dedicado na pornografia, simplesmente passou dessa maneira, e atualmente, por isso tampouco a gente que eu faço doble penetração, nem game bank, nem anal na pornografia, porque, ou seja, não se dieron as coisas, atualmente, esse tipo de coisas as faço em meu premium Snapchat, que é Esperança Plus XX, e aí a gente paga uma membresia, e pode verme, porque não volví a gravar para as companhias de porno tradicional, porque, na verdade, não, ou seja, não te pagam já tão bem como o faziam antes, então, eu faço mais dinheiro trabalhando desde a plataforma de Snapchat com FanCentro, que trabalhando para eles, então, se é um inteligente e quer ganhar dinheiro, não é inteligente trabalhar para as companhias como tal, mas, na verdade, se me faz falta, se me extraño, e se me gostaria ao menos volver a gravar aunque seja uma escena em as páginas tradicionales. Uma das maiores atrizes porno do Brasil está aqui, na live, olhando a nós, se chama Dread Hot, busca por Dread Hot, é uma das maiores atrizes brasileiras, e acho que seria muito bom para nós, uma amizade entre esperança e Dread Hot. Agora me mandas o nome de ela para seguir. Ok, eu gostaria de mostrar... Eu vejo bastante chicas de Brasil e a verdade é que a maneira que elas têm sexo é espectacular, ademais que eles encantam, e para elas, não sei porquê para as mulheres de Brasil é tão fácil ter sexo anal, ou seja, qual é o segredo? Antes de darlo por a parte de adelante o por detrás ou que? Eu não sei responder, eu não sei responder, eu não sei responder. Mas se tu és de allá deve saber algum segredo, comparte. Samba, o segredo é o samba. Sim, funk, funk music também, as mulheres estão, não sei, creo que seja isso, mas me gostaria muito de fazer a conexão com você, Dread Hot e Kiki Bengala. Gostaria de ser, eu tenho alguns atores pornôs, pornôs brasileiros cá, que me gostaria de mostrar para você, porque são pessoas muito famosas no Brasil que fuderam com todas as pessoas que imaginaria. Me gostaria de saber se achas bonito, se acham guapos os chicos. Me vou mostrar para você. Espera aí. O que achas? Não não vejo bem, mas vejo um pescado. Se o pene é como o pescado, não me imagino o que faz. Muito bom. Isso. É o maior pornô do Brasil. Está viejo agora. A gente bromea com os velhos, com os panzoncitos e tudo, e às vezes terminam sendo melhores catres ou culiones que um tipo bem atético. Eu digo porque me aconteceu. Sim, daria para Lula aqui. Ah, não está aparecendo porque... Ah, que pena. Tenho isto. O que achas disso? Não, acho que sejam atores pornôs, mas eu conheço alguns que têm tremendas coisas. E o que achas desse ator? É o maior isto. Esse é você e dizes que você tem muito pequena, assim, passo. Ah, ok, ok. Esperança, eu tenho que mostrar para você uma coisa que é muito importante para mim, porque eu sou muito fã, muito fã, muito, 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 muito. Eu conheço todas as suas películas, gostaria de comentar com você sobre esta película aqui, maravilhosa. Você lembra? Sim, claro, de fato, a gravamos na Argentina com Brasers e Danny D que tem, eu acho que é o mais grande que eu vi em vida, tem como 28 centímetros, é bastante grande. Sim, mas me assusta uma coisa, está muito guapa, com um vinho, uma taza, há quatro homens e uma arma. Não ficou assustada nesse momento? Não, porque os quatro não me iam disparar com suas armas, só me disparou um e já. Mas não se assusta, Esperança, porque há quatro homens numa sala. Você não pensou que eles vão querer alguma coisa comigo? Porque seu short está muito curto. Não, porque na pornografia tu sabes que as mulheres somos as que temos o control de que queremos e que não queremos fazer. Se me gostaria de eles extra de pronto me teria comido. Iba solamente a gravar, íbamos de trabalho e sabíamos que solamente me iam tocar con uno. Claro, porque é uma cena típica isso em Colombia, por exemplo, dois caras falando e você aqui porque eles estavam tramando Conocer-te melhor, pero são muito peligrosos. sim, bastante. E de repente, eu não posso mostrar agora, você foi lá e pegou o pinto do outro e está... Por que? Como que aconteceu isso? Queria que você me falasse como isso se começou. Eram quatro caras e de repente você ficou com vontade de transar com eles. Me explica. porque o ator era um se supone que o ator nesse momento é o jefe e os outros são empleados e obviamente o jefe não vai permitir que seus empleados se comam sua mulher nesse momento. Então, essa é a trama supuestamente dessa história. Maravilhoso. Eu gostaria muito de fazer uma película com você e gostaria de ensinarte as maneiras corretas que um brasileiro conquista uma mulher. Uma mulher. Vamos. Posso fazer a cena com você? Ok. Olá, Esperança, tudo bem? Olá, como estás, Maurício? Estou bem. Me vou fazer você esquecer Bruno. Bruno? Esse seria teu nome, Bruno. Não, me esquecer Bruno. Olvidar de Bruno. Você vai esquecer de Bruno. causa de E como me vai fazer olvidar de Bruno? Você sabe quem é o Bruno que eu estou falando? Não. Viu? Fiz você esquecer dele. Gostou? Não? Tá, ok. Tem outra, tem outra. Vamos lá. Anotei outra aqui pra você. Olá, Esperança, tudo bem? Olá, meu amor, bem, graças. E tu? Estás solo? Não, mas posso estar se gostaria que este sola. Ah, muito bom. Estás sexy. Eh, depende de que é sexy para ti. Se este é ser sexy, de pronto. Me vou hacer tu ir para lugares que nunca foi antes. Não. Que me haja e te lo hago. Te gusta Osasco? Que é isso? É um lugar que irá ser minha diva. me queres invitar, me dejo llevar. Si, e me gostaria de fazer um pedido. Tu tienes twitter? Tengo mi que? Twitter? Yes. Qual teu twitter? Eh, depois te lo doi em privado, mais bien te lo passo em um pequeno papelito e assim ninguém pode ver. Sabe por que estou pedindo su twitter? Esperanza Gomes, ese é meu twitter. Estou pedindo su twitter, Esperanza, porque minha mamã disse para seguir meus sonhos. Se tua mamã entra aí, creo que não te vai dar a bendição. Droga, droga, droga. Mas foi bom. Cara, eu quero continuar. Caralho, velho. Eu travei. Eu travei. Estou travado. Parabéns, você é muito sexy. Deixa eu tentar de novo. Espera aí. Você conseguiria ser sexy em assuntos muito perigosos? Em assuntos que... Você conseguiria ser sexy em assuntos que não são sexy? Você falou muito rápido e não entendi. Ok. conseguiria ser sexy em assuntos em temas que não são sexys? Não. Na verdade, de fato, nunca me considero uma pessoa sexy. Vamos tentar? Ah, não. Oi, Esperança, tudo bem? Que mais? Como estás? Estou muito bem. Estou cansado porque bati meu carro. Quebrou meu carro hoje. Isso é mal. Queres que te dê um... Eu sou boa dando massacos. Te posso ajudar a relaxar? Sim, a polícia viu que eu estava hoje com meu carro quebrado. Agora estou devendo uma multa muito cara. Me vou sair de casa. Estou muito triste. o que podes fazer para me deixar mais feliz? Te gusta tener alguém de rodillas ante ti e te um massaje especial? Isso pode servir bastante. Isso te hace relaxar para empezar, não? Caralho, bicho, eu quero bater meu carro agora. Obrigado. Eu quero bater para relaxar. Eu comecei passar a lenda assim, por o corpo, fazer como cosquillitas, suave, te vai parando todos os pelitos, incluindo algo maior. Eu acabei de ter uma ereção que eu não tinha há 3 anos. Muito obrigado por essa ereção. Agora eu sei como é estar de pau duro. Muito obrigado, muitas graças por isso. Para finalizar esta entrevista, muito boa. Espero que tenha gostado, porque é muito, muito simpático. Muito simpático. Muito obrigada. Entendi bastante o seu espanhol, perfeitamente. Pensé que ia ser mais difícil, mas não. Muito obrigada, de verdade. É rico conhecer uma nova cultura, saber que alguns dos brasileiros veem minhas películas, para todos eles. Beijos, abraços. Que viva o sexo, que viva o amor, que viva o culé, que viva a samba. E por último, nós estamos vivendo agora o Covid. Certo? Creo que em Miami está muito perigosa a situação também. Em Estados Unidos, sim. Mas aqui, a regla não é tão complicada, como é que, por exemplo, em Colombia, não pode sair a gente, porque se sai, lhe colocam uma multa ou vai preso. Aqui a gente pode sair, mas obviamente, levando a máscara, não temos pico e placa, como em Colombia, que, de acordo com o último número, da cédula pode sair. Aqui não podemos sair em qualquer momento, mas sim, tendo precaução. e nada, eu acho que mais que o governo, a responsabilidade de cada um, cuidar-se e fazer as coisas de maneira correta para tratar de prevenir. mas eu gostaria de fazer uma coisa boa para os nossos seguidores, porque muitos estão tentando sair de casa porque estão desesperados e acho que com sua ajuda podemos fazer um país melhor, uma América melhor. Como? Tinha como, com sua sexualidade, ensinar as pessoas a lavar as mãos, as mãos, usar o álcool gel, não sei como se diz, e pedir para elas, por favor, para ficar em casa, assistindo as suas películas, por exemplo, ou meu especial de Netflix, que está também aí em Miami, ou qualquer coisa do tipo, pero pedir para as pessoas com um jeito sensual, porque me vou pegar este vídeo e me vou encaminhar para tudo, compartilhar para todas as pessoas por que elas devem estar em casa? Por favor. Devemos estar em casa porque é a maneira de tratar de não interactuar com mais pessoas, porque recorde que esta enfermidade é uma cadena. Se eu estou perto de alguém mais, alguém mais estornuda, ou se há tocado as zonas onde temos mucosidade, pois obviamente tudo isso se pega nas mãos. Então, é importante a distância social, tratar de sempre fazer as atividades no mesmo círculo do seu entorno, ou seja, com sua gente. Esperança. As pessoas tentam fazer isso, mas eu acho que você tem a sensualidade para dizer, porque se dizer, como um médico diz, os homens não compreendem, nós somos burros. Eu, por isso, eu subi um vídeo em minhas redes sociais onde lhes estou explicando como cavar as mãos. De este ladito, de este ladito, mas a diferença é que nesse tutorial eu fiz com as gemelas afuera, assim que chama a atenção e a gente vai ver. Tem que lavarse até aqui, aqui, assim, para limpar bem as uñas e depois enjuagar muito bem as mãos para prevenir isso, sobretudo se estamos fazendo travessuras também, muito bom. Agora, o Brasil estará em sua casa todos os dias de sua vida graças a você, porque você está fazendo muito mais que nosso governo neste momento, Esperança. me gostaria de finalizar essa entrevista maravilhosa, primeiro te agradecendo porque foi muito simpática, brincar, bromas e chistes aparte, nós estamos muito contentos porque falamos de uma maneira muito divertida e nós precisamos divertir as pessoas agora, concorda? essa é a ideia, que a gente trate de passar rica, amena em sua casa e que façam o amor todos os dias que isso é o melhor desestresante que existe no mundo, assim, que póngalo em prática. Nós temos uma expressão aqui no Brasil que quando estamos muito felizes nós dizemos PAUNA ZEBRA que é PAUNA ZEBRA? PAUNA ZEBRA é quando nós estamos muito felizes nos divertindo mesmo quando não temos motivos para nos divertir tanto, então estamos PAUNA ZEBRA estás PAUNA ZEBRA? Estão felizes sempre. Sim, então creo que estás PAUNA ZEBRA também. Claro que sim. Certo, muito graças PAUNA ZEBRA para nós Esperança. Muito obrigado Maurício por invitar-me Besitos para todos Feliz tarde. Tchau, tchau. Aê, sensacional senhoras e senhores fizemos a entrevista mais mais inusitada da história desse Instagram. Eu espero que eu vire um Deus talvez no Brasil é pedir muito isso? Que eu vire um Deus para vocês? É pedir muito que vocês andem com as camisas com o meu nome? É pedir muito? Hein, Brasil? É pedir muito que vocês tatuem o meu rosto em várias partes do seu corpo? Vamos pensar um pouquinho nisso. Pensem. Não quero que vocês façam. Não quero que ninguém saia tatuando o meu rosto por aí. Não quero. Não quero. Mas reflita e talvez seja o momento de quando bater a reflexão você fala talvez ele mereça sim uma tatuagem minha. Enfim. Ei, eu não quero só quero agradecer a todos por esse momento. Tá certo? Hoje foi o momento hoje foi o dia do pau na zebra. É isso que eu quero falar para vocês. Queria agradecer a todos. Muito obrigado. Encerramos aqui essa entrevista maravilhosa. Quem vai ser o próximo? Vamos atrás. Tchau. 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 Tchau.